Na sequência com a escola Iná Lopes de Oliveira de Itatinha, professor Ailton. Bom dia a todos, eu sou o professor Ailton, é sempre uma satisfação ver todos aqui, mais um ano que a gente participa, esse ano foi um ano especial, esse ano aqui a gente pensou em fazer algo diferente para a nossa amostra. Então, criamos aí através da tecnologia que hoje é disponibilizada pelas escolas públicas, escolas públicas hoje se tornam escolas de grande potencial devido a tecnologia que chega hoje. Uma impressora 3D não é uma impressora tão cara, se aqui a gente tem alguns gestores que procuram investir na impressora 3D, impressora 3D faz com que mude até o pensamento dos alunos em relação às tarefas e até aos projetos que acontecem. Na nossa estatueta, foi por volta de 200 horas de trabalho em 30 estatuetas e hoje, um dos nossos projetos também é com os professores de história, é o caso de fazer fósseis para que os alunos possam verificar, colocam uma caixa de areia, eles vêm com um pincelzinho, para que eles possam simular como é encontrar um fóssil, como um arqueólogo faz esse tipo de situação. Então, essa é uma coisa bem legal, uma das coisas que até queria mencionar aqui, quebrando um pouquinho o protocolo, que é o caso do João Queiraus Marques. Hoje, a gente ia ter uma participação especial. Toda vez que acontece um evento na nossa DE, eu sempre procuro fazer com que algum professor ou algum funcionário da escola seja lembrado. E hoje teríamos a participação de Regina Benes. Ela foi ex-diretora do João Queiraus Marques. Esses dias tenho conversado com ela e eu queria muito que ela entregasse a estatueta para o João Queiraus. E, infelizmente, ontem ela estava um pouco doente e passou o médico. O médico não sugeriu que ela viesse hoje devido à temperatura na cidade de Botucatu. Então, eu queria que, como está sendo registrado o Sr. Vanim, uma salva de palmas para a Regina Benes, nossa funcionária que trabalhou por tanto tempo na educação e ajudou a desenvolver João Queiraus Marques. E agora eu vou passar aqui um pouquinho para os nossos alunos. O Victor vai falar um pouquinho, depois o Luando. E fica sempre aqui a minha gratidão ao Marques e a oportunidade de sempre poder ajudar. Fazer a diferença é sempre muito importante. Ser diferente é fazer a diferença. Bom dia a todos. Quero, primeiramente, agradecer a Deus pela vida de cada um. Quero também agradecer a vocês pela presença. E também quero agradecer a diretoria da nossa escolha Lina Lopes. Bem, eu sou o Victor, tenho 16 anos e é a primeira vez que eu participo. Quero agradecer a nossa diretora Melissa, o vice-diretor Eduardo e a coordenadora Ana Paula Munhoz. Também quero agradecer ao professor Ailton por sempre estar confiando na minha pessoa e no meu protagonismo. Quero agradecer ao professor Rafael por ter me dirigido até aqui. Olá. Olá, gente. Bom dia a todos. Meu nome é Luando, estudante do sétimo ano da Escola Lina Lopes. Hoje eu estou muito grato por estar aqui, por vir nesse evento que trata temas tão importantes para a nossa sociedade. Temas atuais. Tanto preconceito, tanto machismo e etc. Bom, eu sou o narrador desse vídeo que passou, daquele porco espinho, que por ele ter aqueles espinhos, ele não era tanto retratado na sociedade. E não é porque a pessoa tem esse problema que ela não precisa ser inclusa nessa nossa sociedade. Então, eu estou muito grato por estar aqui. Agradeço a nossa sociedade por alguns não fazerem esses atos. E também a nossa diretoria de ensino, a nossa diretora Melissa, o nosso vice-diretor Eduardo, e também a nossa coordenadora Ana Paula Munhoz. Obrigado.